Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Hoje nós vamos te mostrar o resultado do suplemento Aminocanis. Vou te dizer como que ele se saiu na prática. Os cães gostam de comer Aminocanis? Tem boa palatabilidade? Como que ficou o pelo e a pelagem? Ele ganhou massa muscular? É um bom custo-benefício? E interferiu nas fezes do cão? Porque tem suplemento que pode ter probiótico, prebiótico, melhorar as fezes do cão. E tem outros que tu dá e piora. Pronto, falei! Vou te mostrar o meu cão comendo Aminocanis. Vou te dizer como que ele ficou. Tu vai sair daqui sabendo se o Aminocanis vale a pena ou não. Como que eu posso falar isso? Porque eu já comprei o Aminocanis e tu pode conferir tudo sobre ele nesse vídeo aqui. Ali tu vai saber a proposta, o percentual, quanto que ele custa. Uh, já usou o Aminocanis Pet? Comenta aqui como foi o teu resultado. O teu comentário vai ajudar muita gente. Então já assiste todo o vídeo pra te não perder nenhum detalhe. Deixa o teu like pra gente poder trazer sempre novos suplementos, porque eu não sou patrocinado. Compartilha, porque esse vídeo vai ajudar muita gente. Te inscreve e ativa o sininho. Tem muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. Agora eu separei um super vídeo pra você. Tá procurando um suplemento bom e barato que eu uso há anos? Então olha esse vídeo aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito na escolha de um suplemento pro teu cão. Então família, barato ele é, pelo atual preço dos suplementos do mercado, R$ 24,90 por 100 gramas. Só que resta saber o resultado na prática, porque não adianta ser barato e não funcionar. Pronto, falei. Vou te mostrar um pouquinho ele pra te dar uma olhadinha no produto. Olha! Tchau! 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 E nós vamos começar falando sobre a palatabilidade do suplemento aminocânides. Família, esse é um dos suplementos que tem maior palatabilidade do mercado brasileiro. Os cães realmente gostam e gostam muito de comer aminocânides. Eles chegam a lamber um pote depois que a ração termina, depois que a comida termina exatamente para comer o aminocânides. E por que será? Ele tem um sabor, um odor de leite em pó. E isso agrada muito os nossos cães. Eu vou te mostrar o meu cão comendo ele e depois tu repara como que ele fica lambendo, buscando aminocânides, mesmo depois que a ração acabou. Olha! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Nesse ponto família, ele é mega provado. Eu conheço poucos suplementos em pó que tem a palatabilidade desse suplemento. Eu até diria mais, ele pode ser usado para algum cão que não gostou de uma ração. Tu vai lá, abre o potinho, pega um pouco e bota na ração o cão come. Para te falar mais ainda, eu quando dei uma cheirada aqui, me lembrou o leite em pó, quase que me deu vontade de comer. Tamanha é a palatabilidade do aminocânis. E quem fabrica esse tipo de suplemento, e até quem compra sabe, uma das coisas mais difíceis que existem é você conseguir fazer um suplemento em pó que o cão goste. O aminocânis conseguiu. Aprovadíssimo! Outro ponto que a gente tem que analisar é se o suplemento abriu o apetite do cão. Muita gente compra para dar aquele up para o cão comer mais, para o cão comer melhor, para o cão engordar. Nesse ponto eu achei ele mediano. Achei que abriu um pouco o apetite, mas não é aquele suplemento que tu dá ao cão que comeu o mundo. Então ele foi aprovado? Foi. Mas não é muito. Ele não abre tanto assim o apetite do cachorro. Se tu está procurando um suplemento para abrir muito o apetite do cão, o aminocânis não serve para isso, de acordo com a minha opinião. Então aproveita e olha a nossa playlist com todos os suplementos que a gente já comprou e já avaliou. Eu tenho certeza que se tu olhar essa playlist vai descobrir um ótimo suplemento para o teu cachorro. E ele engorda o cão, professor? Dando aminocânis eu não achei que os cães ganharam peso. Eles tendem a comer um pouco mais, mas não ganham peso. Se você está procurando um suplemento para o cachorro engordar, na minha opinião, o aminocânis não é o suplemento para você. E a massa muscular? Muita gente procura suplemento para deixar o cachorro bombadão, forte, musculoso. Eu também não achei que o suplemento aminocânis dá uma massa muscular no cão. Quanto tempo usou, professor? Cerca de dois meses usando aminocânis. E antigamente eu também já tive experiência. Por isso que eu venho aqui sem problema falar para você sobre o aminocânis. Vamos comentar sobre o pelo e a pelagem do cachorro. Quem dá suplemento hoje quer que no mínimo o pelo e a pele do cão fiquem top de linha. É ou não é verdade? O aminocânis melhora sim o pelo do cachorro. O cachorro começa a ter um brilho, fica mais bonito. Então nesse ponto eu gostei desse suplemento. Disposição e vitalidade. O cachorro ficou mais disposto? Com mais vitalidade? Com mais energia? Sim. Quando você dá o aminocânis pet, o cão ganha uma disposição e ganha sim vitalidade. Mas lembra uma coisa. Tu quer realmente que o teu cachorro tenha muita disposição e vitalidade? Calma, olha esse vídeo aqui com os suplementos que eu emiti. Um alerta. É importante tu ver esse vídeo. As fezes do cão. Mas como assim professor? Não é a ração que tá falando em fezes. Vou te explicar tudo agora. Tem suplemento que tem prebiótico e probiótico. E tem suplementos que não tem. Resultado. Tem suplementos que tu dá pro cão e melhora a qualidade das fezes dele. Como o próprio organil. E tem suplementos que tu dá pro cão e não interfere nas fezes. E tem outros que tu dá pro cão e as fezes começam a ficar amolecidas. Então esse é um ponto sim muito importante quando a gente vai falar em suplemento. Ninguém quer dar pro cão um suplemento que o cachorro vai ficar com as fezes moles. Porque daí é sacanagem né família? O aminocânis pet eu achei que não interferiu na qualidade das fezes do cão. Não melhorou nem piorou. Sempre que eu comecei a dar o aminocânis eu não tive piora e nem melhora. Então nesse ponto ele foi sim aprovado. Mas então professor, ele é um bom suplemento ou não é? Família, eu considerei o aminocânis pet um bom suplemento para manutenção. Ou seja, aquele suplemento básico que vai manutenir a pelagem, a disposição, enfim, a saúde do teu cão. Não considerei ele um suplemento top de linha, mas ele também não é um suplemento ruim. Ele é um suplemento básico, simples, para manutenção do teu cachorro. E pelo valor dele, ele demonstra sim que tem um bom custo-benefício. Por isso que ele é indicado sim pelo canal. Tu já usou o aminocânis pet? Comenta aqui como foi o teu resultado. O teu comentário pode e vai ajudar muita gente. Comenta também qual o próximo suplemento que tu quer que eu traga para você aqui no canal. Já deixa aquele like e compartilha, que esse vídeo vai ajudar muita gente. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito vídeo de suplemento chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro.